Boa tarde, é a tocha do canal. Gente, vou mostrar para vocês hoje a minha pitaia como é que já desenvolveu, como já desenvolveu. Já está bem grandinho aqui, já está agarrando aqui. Aqui já tem um outro brotinho crescendo. Eu coloquei ela aqui no pé de guaiaba, mas depois eu vou estar enfincando um esteio aqui ao lado e vou colocar um pneu quando ela estiver bem maior. Mas já está bem desenvolvida. Aqui, gente, o meu canteiro de couve. Olha o tamanho dessas folhas de couve, gente, olha. E não tem nenhum tipo de adubo químico não, cara. É só matéria orgânica. Folhas aqui, olha. Olha só como está bonita. Não estão bonitas. Aqui, gente, o meu canteiro de cenoura. Quem viu nos outros vídeos, o Semiando aqui, vou mostrar para vocês aqui como já está desenvolvendo. Vê se dá para ver aqui, olha. Já está dando cenourinha já e tudo. Aqui, olha. Aqui já está com... A cenourinha já está desenvolvendo. Está plantada na areia. Como vocês estão vendo, está plantada na areia. Aí eu plantei beterraba no meio. Essa aqui é a minha pera que já está soltando uma brotação nova. Aqui tem um pé de laranja abacaxi. Comprei há pouco tempo. Também já tem um outro pé de lima, um outro tier. Laranja lima. Já está com florzinha no todo. Com fruto. Aqui, olha. A gente tem um outro canteiro, olha. Tem couve, tem beterraba, tem tomate. Tem tudo aqui. Tem espinafre. Tem tudo aqui junto. Plantando tudo misturado. Tem chicória também, olha. O pé de chicória vem me envolvendo. Tem inhame, olha. Planta tudo misturado. O espaço aqui é pouco. A gente vai plantando misturado. Aqui, olha. Aqui a minha uva já está começando a soltar brotos. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Já está com um cachinho já na escolhinha, olha. Já está com um cachinho já. Agora que ela começou a despertar, já está soltando um outro broto. Um outro broto ali, olha, do lado. Aqui, gente, minha goiabeira já está dando flor também, olha. Já está dando mais flores aqui, olha, atrás. Aqui é a minha abóbora. Aqui tem uma abóbora também, olha. Aqui tem uma aqui, olha. Aqui tem outra. Aqui tem mais uma, olha. Tem mais uma. Aqui, gente, é um outro canteiro. Aqui tem... Tem tomate, tem cebola. Tudo misturado, olha. Aqui é só tomate e cebola plantado junto. A gente pode ver. A gente pode ver. Esse canteiro eu fiz há pouco tempo. A jaca também, gente, agora é tempo. A gente pode ver. Ela está carregadinha. A jaca até no... Até no chão, como você pode ver. Olha só. No chão praticamente, olha. Aqui, gente, é o pé de amora. Está carregadinho, olha. Mas podem ver. Tem muita amora. Os pássaros agora, nessa época, ficam com muita fome, né? Tem alguma coisa para eles comerem. Tem frutos agora para eles comerem. Pelo menos a amora aqui dá para eles comerem um bom tempo. Minhas mudinhas, gente, já tem até tomate aqui no meio. Nasceu aqui no meio das mudas. Aqui já cresceram. E é isso. Aqui é o meu horapronobis. Olha como é que está grande. Eu deixei ele cair pelo chão aqui. Olha como é que ficou bonito. Tem muita. Depois que ele saiu da cerca e veio para o chão, ele ficou mais bonito. Olha como é que está verdinho. Coisa bonita. E assim eu vou ficando por aqui, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.